O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em florindo móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Tentativa de homicídio. Dois homens brigam após usar drogas e um é esfaqueado. A polícia militar de Itamugi foi chamada no hospital da cidade, onde, segundo os médicos, havia um homem esfaqueado. Os policiais foram para o local e, no caminho, encontraram o WHB, de 27 anos, que estava com a roupa toda suja de sangue, sendo ele abordado. Segundo o rapaz, ele estava na rua Otávio Leonel Dias, no bairro Parque Sabiá, quando entrou em luta corporal com o ASF, de 56 anos, que é pedreiro, momento em que utilizou a faca para se defender. O rapaz foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Segundo a vítima, ele e o rapaz estavam utilizando o crack e se desentenderam, entrando em luta, entrando em briga, momento em que foi esfaqueado. Diante a gravidade dos fatos, a vítima foi transferida para o hospital de São Sebastião do Paraíso. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde, que possuem sala de vacinação, estarão abertos para lhe atender. Mas atenção, a vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde. Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar.